Boa tarde a todos vocês, torcido do Grêmio, venho aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês. Me desculpe se hoje eu for um pouco extenso, porque eu acho que tem muitas coisas acontecendo. A gente está vendo muitos erros aí nessa rapaziada que assumiu o Grêmio. Podem ter boa vontade, acho até que tem, devem ser gremistas, afinal de contas estão se doando, mas são completamente inexperientes, desde o nosso presidente até esses dois guris aí que estão no futebol. Eu falei, como é que tu começa uma administração sem ter um diretor no futebol? Eu estou de maluco. Tu acha que o Calef ou o Bruno, que estão lá na Leopoldina Juvenil, sabem quem são os jogadores que estão no mercado, sabe? Aí começa a comer na mão de empresário, na mão de gente que fica cutucando nos ouvidos. Gente, eu tenho 43 anos de futebol. Quando eu ia contratar um jogador, Sabela, por exemplo, estudiante da Plata, depois que ganhando, eu ia para dentro do avião, escondido, entrava por trás ali na Vale, deitava no avião, não deixava nem a imprensa saber. Ia para Buenos Aires lá, falava com o presidente do estudiante, acertava o negócio, estava com o jogador, com o pai de jogador, contratei o Sabela, um exemplo. Outro, fui ao Rio de Janeiro acertar o Jardel. Ninguém ficou sabendo, o Fábio anunciou em Porto Alegre. Quer dizer, como é que vocês querem que o Grêmio faça bons negócios? Todo dia esses guris aí alardeando um troço na imprensa. Hoje vamos contratar o Ceballos, amanhã vamos contratar o Joãozinho, depois vamos trazer o Silvinho, que está no Japão. Está tudo errado. Podem ter boa vontade, mas são completamente inexperientes. Mas, digo a vocês, como é que alguém vai assumir o clube, e aí eu falo do presidente, sem, ao assumir, saber quem vai ser o seu CEO e saber quem vai ser o seu diretor executivo de futebol? Isso não existe. Aí eu digo a vocês assim, se nós assumirmos, já estava definido, o técnico seria o Filipão, o diretor executivo de futebol seria o Paulo Pelaipe, as coisas estavam definidas. Nós já tínhamos o CEO, que seria o nosso parceiro Marco Francesco, com larga experiência na administração pública e grande conhecimento de futebol. Então, como é que um sujeito assume o Grêmio, dizendo que vai trazer o Marcelo, do Atlético Paranaense, depois vai atrás do Rodrigo Caetano? O Rodrigo já tinha compromisso no Atlético, o Rodrigo é meu amigo, o Rodrigo foi meu companheiro de Grêmio. Como é que vai dizer que vai trazer o cara quando já sabe que o cara não vem? Erraram, meu filho. Agora, quer dizer o seguinte, e não é por isso que não contrataram o Cervo. Por exemplo, esse rapaz que ele contratou ontem para CEO, eu fui buscar informações no mercado. Eu sou empresário, tenho uma empresa que presta assessoria a todos os grandes grupos brasileiros. Então, eu falei com dois dos controladores de dois grupos, que me disseram que sim, é um bom executivo, é um rapaz inteligente, evidentemente, não conhece nada de futebol, mas, do ponto de vista de gestão, acho que pode fazer um bom trabalho. Portanto, a gente tem que dizer o que também está certo. No futebol está tudo errado, mas, na gestão, desde que esse sujeitão meta a mão no futebol, para cuidar de orçamento, eu acho que contrataram um cara bom. Agora, eu vou dizer o seguinte, vocês imaginem que todos os clubes dependem de venda de jogador. Vejam a semana passada, o Palmeiras vendeu o Henrique, 100 milhões de reais. Vejam aí, há três anos o Flamengo vendeu o Rodrigo e o Vinícius Júnior, outros 100 milhões de reais. O Santos e o Flamengo. Então, como é que nós podemos pensar o Grêmio com um projeto sem as categorias de base estarem bombando? Eu digo o seguinte, o nosso diretor das categorias de base é competente, digo é competente. Eu não estou reclamando dele, eu estou reclamando da presidência. O Grêmio tinha que estar disputando o gauchão, como faz o Atlético Paranaense, que vende 5, 6 jogadores por ano. Com o time sub-23, com juniores. Não precisava estar aí fazendo essa barbaridade de montar um time que não existe, cheio de velho. Pedro Jeromel, Kahneman. Não adianta, gente, tem que dizer a verdade. Diego Souza. Agora vem esse Reinal, que aliás é um indisciplinado, por isso o São Paulo estava querendo se ver livre dele a horas. Então, está errado. Está errado. Porque esses não vão trazer dinheiro para o clube. Quem traz dinheiro para o clube é o Sarará, é o Fernando Bobse, é o Pedro Lucas. São aqueles dois guris, os atacantes, que eu me esqueci, os nomes, que estão lá nos juniores. O Grêmio tinha que estar disputando esse gauchão, era com esses guris. Para trazer mais meia dúzia deles para o time, para serem titulares ao longo do ano e virarem jogadores, para virar moeda, dinheiro e seleção brasileira. É isso. Quer dizer, então vocês vejam que o conceito está errado. O conceito está errado. Está certo? Quer dizer, a parte de cima o erro. Não é um erro do diretor da categoria de base. É um erro da presidência, que não toma uma decisão organizada. Então vocês vejam que está mal. Realmente, o negócio começou mal. Eu sei que tem dificuldade de dinheiro, porque aquele sem vergonha do Romil nos deixou lá com a corda no pescoço. Mas isso também tem solução. Porque o Grêmio é muito grande e solução financeira para um time que está na primeira não falta. É só questão da área competente, agora esse CEO, saber como buscar os recursos. Todos nós somos gremistas, todos nós estamos sofrendo. O que nós estamos fazendo aqui na Progrêmio é simplesmente avaliando. Avaliando e continuando dizendo que se o Romil não roubou do Grêmio, pelo menos no sentido literal da palavra, ele roubou no sentido de ter nos deixado da situação que deixou e ter feito o dinheiro sumir, um absurdo, cair para a segunda divisão, gastando 16 milhões de reais por mês. Show, Romil! Fora, Romil! Desapareça, Romil! Não volte aqui no nosso Grêmio. Tu é um câncer que nós não queremos. É isso, minha gente. Vamos continuar lutando. Nós defenderemos o que é certo, mas estaremos sendo vigilantes naquilo que consideramos errado. Um abraço a todos vocês. Até a pé nós iremos.